Bom, vamos falar de lentes de contato coloridas, eu estou super curiosa para saber o que o mercado está oferecendo. Vamos lá, Conceição? Vem comigo. Bom, e agora a gente está aqui num cantinho reservado para lentes de contato, cercado delas e a Conceição vai explicar para a gente. Conceição, é possível colocar lentes de contato mesmo tendo miopia, mas dando uma corzinha para o olho? É possível sim, nós temos laboratórios que nós trabalhamos, que você pode ter desde a la plana, sem graduação, como com graduação miopia e hipermetropia. Bom, todo mundo de casa deve estar curioso e querendo fazer a seguinte pergunta. Quero ir para uma festa, quero mudar a cor do meu olho, venho na fotótica, compro a minha lente. Quanto tempo eu posso ficar com essa lente se eu nunca usei lentes de contato na minha vida? Então, quando você começa a utilizar as lentes de contato, é uma média de 4 horas e aí você vai aumentando gradativo. Não dá para você ficar assim exageradamente. Nós temos lentes de um dia, que você pode ter ela mais fina, um uso mais coerente de 6 a 8 horas. Então, é um horário bom que você vai fazer esse uso para utilização em uma festa. É lembrando que acabou a festa, tirar essa lente não vai dormir com a lente. Bom, e lente de um dia, lente de um mês, lente de um ano, tem um monte de opção. Vamos explicar para o pessoal de casa quais as opções que vocês oferecem aqui. Vamos lá. Lentes de um dia. São 5 pares que vêm nessa caixa e você vai usar só naquela festa que você vai estar indo. Chegando da festa, você vai tirar e descartar essa lente. Gente, é para descartar. Eu sei que a tentação é grande, mas está escrito, descarte diário. Não adianta achar que você vai poder usar, mas ela pode danificar o seu olho. Exatamente. Bom, existe opção também. Essa daqui, no caso, é do quê? De mensal. Mensal. Vem um par de lentes de contato aqui. Vem um parzinho, que você vai usar a solução para preservá-la, manter, fazer a sepicia dela e você pode usá-la mensal. Então, são pessoas que vão usar a finais de semana. Guarda ela durante a semana, vai trocando solução e ela vai ter para mais tempo. Excelente. Um mês de uso. Um mês de uso. Também não pode passar disso. Agora, e a lente para um ano? Isso. A lente anual, você vai ter que ter solução para limpeza e conservação e o removedor de proteínas para que ela preserve. E lembrando que, normalmente, a gente pede um controle a cada três meses para verificar o estado dessa lente, tá? Agora, vamos falar um pouquinho dessas mudanças. Quando eu usava lentes de contato, muito antigamente, existiam três cores de lentes de contato. Azul, a verde e a cor de mel. Hoje, o mercado oferece uma infinidade de cores, é isso? Nós temos variedades mesmo de cores, combinando com o olho ou a modificação. Então, tem pessoas que já utilizam e que sempre está com uma cor diferente também. Então, há variedades de verde, de azul, mesmo a cor de mel, né? Então, nós temos mais opções hoje para aquele cliente que deseja estar sempre diferente. Até as realçadoras. Então, quem tem um olho claro pode estar realçando também seus olhos. A realçadora funciona para quem tem um olho escuro? Ela funciona, mas não tão bem quanto um olho claro. O olho claro, realmente, a realçadora vai fazer a função de dar um realce na cor dos olhos. Agora, existia aquele monte de risquinho na lente de contato colorida. Hoje, mudou. O que que ela mudou? A pigmentação, né? Como ela é feita, os detalhes também, porque houve a preocupação do olho escuro na borda, da tripla impressão, que é ter a cor, né? O verde, o azul e terminar com um pouquinho do castanho. Então, isso dá uma naturalidade também. Bom, isso que eu e a Conceição, a gente está falando aqui, dela ter esse ar um pouquinho mais escuro, é o que dá esse tom realmente natural. O caso dessa daqui, que é a Fresh Look. E eu tenho certeza que se eu não falasse, você jamais ia desconfiar que eu estou usando lentes de contato colorida. Lembre-se, se você usar as lentes de contato, nunca deve pingar colírio. Apenas aquele umidificante, pra deixar o seu olho lubrificado. Um beijo e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí